Bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês vão ver, ó, gente, ó, meu almoçozinho aqui, ó, 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 salaitozinho! Ih, meu Deus! Agradeça a Deus por esse almoço pra mim, tá beleza, ó, e vocês em casa que tiver também agradeça, viu? Nem desfaça o almoço dos outros e agradeça o que Deus te dá, viu? Um aqui pra mim é tudo pra outro, ó, ó, hum? É dica que você vai fazer, fritar uma tripinha desse assim, ó, ainda de caracolzinho aqui, ó, ó, isso é pra todo mundo, ó, é? Não é não, a dona Nil que tem habilidade. Gostei também tem, né? É, como tudo a farofa. Gente, M é igual eu pular de pirão, pirão todo, né? Uhum. Mas eu gosto de mioso também, viu? Miojo, mioso sustenta ninguém. Pode passar aqui não, hein? Não, fica, ó. Nil sustenta ninguém. Mas eu gosto de mioso. É que eu não vou gravar não, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tá gostosa mais a carne. Mãe, a carne tá mais gostosa. Eu sei porque a carne tá gostosa. Não tá mais gostosa, não? O que? Farinha fina. Eu vou fazer o quê? E farinha. Tá cantando de carne assada Ou frita Ela foi um pirão assim Não vai dizer que eu tô mentindo Tem que ser a farinha mais grossa, redonda Eu tenho farinha aqui Como eu não gosto de feijão todo dia E a brusa Tem que comprar uma farinha até que vai, né? Com feijão Tem que comprar uma farinha torradinha Só pra mim, né? Pra que eu quiser comer um pirãozinho Beber água Faz Faz pra mim também Não Tá lá dentro de casa Farinha pra comer esses negócios assim É farinha bem torradinha Redonda Olha o urbinho Agora eu não vou beber agora não Por quê? Porque não Bebe ela Por quê? Você não quer porque não bebe? Não Porque ela fica mexendo, mãe Eu vou ter que ir na rua Gói tarde E eu vou ficar com meu avô Hã? Não quer ir mais ou não? Se mamãe vir Se mamãe chegar amanhã E eu não estiver lá Ela vai embora Ela vai embora Ficou essa farinha redondinha aqui, gente Eu me arrebentava aqui com isso aqui, ó Se eu fosse um fresco Eu ia comer igual fresco Ele ia acabar rapidinho Olha a coisinha bonitinha, ó Manhã 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 Se eu fosse um fresco Eu ia comer isso daqui rapidinho, né? Não precisa nem contar 10 segundos Que eu já comia isso daqui Todinha quando eu ia era fresco Se eu fosse um fresco É como você falou, né? Olha aí, a última colher Olha aí, a cachorra aí, ó Olha aí, a cachorra aqui, ó Olha aí, a cachorra Olha aí, a outra olhinha Cai 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 aí, totinho Eu não vou dar Nem eu É mesmo Ah Não tá nada Nem No amor Do cachorro Só Meu avô já comeu tudo Só que não comeu quase tudo, não Sobrou um pouquinho Ali pra ele Comeu essa carne Espera aí É porque a carne tá gostosa Tá gostosa Como O negócio de comer carne De ideia Eu fico comendo só carne Não Vai embora Mãe Mãe Mãe, olha a cartela, mãe Mãe, olha a cartela Assim, mãe Assim, mãe Você tá correndo pro chão Olha só É porque eu não falei Mãe, olha a cartela Você ganhou Agora eu vou comer essa Agora eu vou comer essa Mãe, você faz o que Pela sua carne Pela sua carne Pega um pouco Mãe, olha a gente Olha a gente, ó A gente não deu o meu O meu cabelo Vai contar como é que dá Eu aguento Ou é outro Não E você come tudo Você aguenta comer tudo É Com esse tanto aí No instante você vai falar Ai, gente Eu acho que minha barriguinha Minha barriguinha Gente, no instante Você vai falar isso Eu acho que minha barriguinha 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 Já comeu a sua carne? Hã? Já comeu a carne? Hã? Já comeu a carne? Eu falo, já comeu a sua carne? Vamos. Tá. Não fiz carne cita, não. Eu falo, mas você já comeu? Não come. Eu preciso nem mastigar. Mãe, vamos ver a gulhice daqui sem mastigar? Vem a gulhice daqui sem mastigar. Eu preciso mastigar. Eu preciso mastigar. Não consigo mastigar. Não consigo, mas eu consigo mastigar. Toma, moço, corte o seu prato. Toma. Come isso mais não. Por quê? De comer e ficar brincando, pra ficar moroinha andando no seu prato. Pode comer agora. Ou dá você mais não. Dá pro cachorro. O braçado é gostoso. Bota o prato cá, ó. Mãe, que eu tô querendo mais? Mãe, que eu tô querendo mais? Olha lá a comida. Olha. Olha a comida ali, menino. Aqui é a minha carne. A pimenta. Mãe, aqui é a minha carne. Tô vendo. A pimenta. Olha a minha. Eu cheguei. Pode ser o meu braço. Pode ser a minha mão. Mãe, olha aqui, ó. O que é isso daqui, ó? A pimenta é gastoa. Olha o que é isso daqui. Tá ardendo. O que é isso? O que é isso? Que lá? Hã? Que lá? Formiga, não? Pronto a mão. Isso daqui não. Hum. É, caiu. Digo que eu tava batendo, aí deu uma amuletinha aqui, eu dei um pouco dessa pimenta a ela. Aí hoje ela veio aqui. Tá tudo lá. Que pimenta gostosa é essa? E ardilosa. Ela não viu nada, gente. Uma amuladinha, uma amuladinha, uma moeda. Mãinha? Bota mais aqui, mãe, pra mim. Ela não viu nada. Se fosse a saco do vela, ia ver o dela. Tá bom, mãe. Gente, vou tomar banho e comprar uma farinha, coitada. E eu acho que é com quem? Isso aí mais é nozagem. Toma banho e se arruma. Meu avô, papai Rossi? Não. Então, fica aqui. Espero minha mãe. E se sua mãe não vinha hoje? Sua mãe é banda. Ela falou que vem mais tarde, eu tô falando. Então, fica aqui, né? Ó. Barrigo do seu. Mãe, dá uma carne pra ele ali, ó. Dá pra churras? É, ele pegou já. Mãe. Bota. Bota pra ele. Bota. Passou. Bota. Bota em um cantinho. Olha. Aí. Tazinho. Gente, como é que a barriga não enche, tá? A gente tá cheia, hein? Gente, é bom morar assim, ó. A gente tem o fogão de lenha. Fazer a comida da gente. Ou assar, ou fritar, ou cozinhar. Gente, quem vai comer, quem vai mandar? Aí a gente, né? O gosto a gente quer, né? É bom demais, né? Bom demais. Agora, o mais gostoso é a pimenta. Na boca da nega, ó. Se fosse você, eu não ia chamar de nega, não. Ia dizer que eu tava com preconceito. Mesmo na brincadeira, né? Diz aí. Aí já queria errar aqui esse Dona Nil. Pra alguém ser indenizado, né? Mas é eu mesmo, né? Eu tô chamando eu de nega. Minha nega, né? A nega tá com a boca ardendo. Bastou mesmo. Agora eu não ligo, não. Se a pessoa me chamar assim, não ligo nada mais. Agora eu vou chamar do vovô. A minha pessoa chama até sem querer, né, gente? Oi, tênis, Mago. Dá pra chorar? É, agora eu vou tomar um banho. Pera, para! Aí, ó, o anjo já tá descendo um aí, ó. Eu vou no de duas horas. Tá, tem. Mãe, o cachorro tá com medo dos outros. Tô vendo. O cachorro tá com medo dos outros. Ó, ligado. Aí, lava os pratos. É bom que aprende a lavar. Lava os pratos aí, ó. Bem lavadinho. Quer lavar? Lava, é bom. É bom que aprende, né, gente? Lava, é bom que aprende. Tem até seis anos, né? Dá pra lavar um pratinho pra aprender. Não é, gente? Isso aí não é explorar, não. É ensinar, não é, não? Mas fecha a torneira. Tá. Tem que fechar a torneira, viu? Cuspado com o surro, mas não vou lavar o bruxão. O bruxo deixa. Ah, o bruxo deixa lá. Gente, agora eu vou botar o ferro no fogo. Tchau, beijo. Que Deus abençoe a todos. Eu nunca quero que falte na minha mesa, nem na mesa de ninguém, tá bom, gente? Sempre ter na mesa, tá bom? Deus abençoe.